A instalação é bem simples, a gente vai cortar esse fio e colocar esse interruptor. Pra isso a gente precisa abrir o interruptor, tirando dois parafusos. Eu vou mostrar como instalar o interruptor de abajur ou interruptor em qualquer equipamento eletrônico que você queira poder ligar e desligar o fornecimento de energia. Um exemplo que eu vou dar aqui é um abajur. Esse abajur eu tenho isso aqui. É isso que eu vou fazer aqui, com esse fio aqui. Já tô aqui com o interruptor, vamos ver como que funciona isso. Lembra sempre de não ter esse fio ligado a nenhuma tomada, nenhuma corrente elétrica. Nesses dois plugues é onde a gente vai conectar o cabo que a gente vai precisar cortar. Eu tô abrindo ali, é onde ele vai ficar preso, deixando já pronto pra introduzir o fio depois de cortar. É esse dispositivo que é responsável por fazer o contato da passagem de energia pelo fio. Então esse fio a gente vai fazer o corte e fazer a separação. Eu tô usando aqui um estilete. A gente vai cortar um lado dele apenas, porque é só uma parte da fase que a gente quer interromper. Lembrando que a gente precisa de duas pra energia passar. Corta o fio, pode usar um alicate ou uma tesoura. Agora eu tô usando um estilete só por demonstração, pra mostrar que você pode fazer até apenas com uma faquinha. E se tiver um alicate vai facilitar um pouco, mas não é necessário. E o outro lado aqui eu vou cortar usando apenas o alicate, que facilita um pouco. Feito isso, vou torcer a ponta dos cabos pra facilitar na hora de introduzir lá no interruptor. Coloco um lado no interruptor, aperto bem pra ficar bem justo, bem apertado, não tem nenhum problema de mau contato. E coloco a outra parte também. Introduzo ali e aperta bem o parafuso. Agora a gente tem que arrumar uma maneira de deixar essa sobra de fio do outro lado aí por dentro. Sem atrapalhar na hora do fechamento. Reparando aqui eu vi que ele tem um lugar pra você poder fazer o corte de ajustar a bitola do fio. Eu precisei cortar um pedacinho aí pra ficar melhor a passagem do fio. Pelo interruptor. Agora sim, já tá na hora de fechar. De novo, lembra de não fazer isso com corrente elétrica passando pela fiação. Esse fio tem que tá desligado da tomada, hein? Ou o disjuntor da casa desligar. Como funciona o interruptor. Simples assim, pessoal. Fica aí essa dica, esse procedimento facilimo de fazer. Vai pagar 5 a 10 reais no interruptor. E agiliza as coisas por aí. Eu fico por aqui, aquele abraço. Obrigado.